É o Neon Flássico? Uh, uh, uh! Pode, mano. Você tá no top das BR e tô quase voltando, Lucas. Mas já fiz top 8, mano. Mas já fiz top 8, mano. Aguarde, por favor. Tô falando muito mal, mano. Tô falando muito mal, mano. Menados? O cara é mendogão. Começa a jogar certo, velho. Dá pra ganhar de secada tranquila, sem esforço. Não é ruim. Agora eu sei que ele tá sem nada. Vou base e volto pra uma torrida. Disposição pra tombar... Caralho, a torre ali me deu muito dano, mano. Não, do nada. Vai que eu chego, vai que eu chego. Vai que eu chego, vai que eu chego, Nuno. Ué, Zed. Ajuda o do cara, Zed. Não entendi agora. Se tiver, eu não mata. Meu Deus. Cadê o dano, Zedeira? Crime criminoso. Que vergonha alheia da desgraça. Foi o lucro ainda, hein? Agora vai. Cerveja. Assim, o homem gosta de ser maltratado. Tô jogando mal. Recebi agora. Esse foi o cara, tô jogando muito mal. Literalmente, vocês querem que é uma merda, pô. Ah, meu irmão, não é assim? Hum, hum. Vamos lá. Vamos farmar nas mães agora. Deu seu top farm, vou levar até o jeito do putz e deixar ele sozinho. Eu não vou deixar ele sozinho. Vamos lá. Vamos lá. É essa daquele jogo touro. Beleza, John. A Mumu Morto nem vai na Play, pô. Nossa, o jogo é inteiramente com o Django. Valeu, mano. A Mumu Morto nem vai na Play, pô. Ah, eu não entendi essa luta. Tô, mano. W.W.Pog. Joguei mal de novo. Mano, eu tô muito desfocado nessa porra. Desliga todos os Wi-Fi! Tchau, tchau, tchau. Olha que eu levo e não tá, pô. Só sai, só sai. Tá aqui, é vantajosa pra ele. Só pra gente. Deixa eu pegar esse nível. Tá, aquilo tá sem pressão. Bombaram. Bom, não. Não só falta oack. Não só falta oack. Só faltou o Lash. Um pouquinho mais de ajuda levava tudo. Tá bom, tá bom. Puta, Carla. Puta, Carla. Chibutando. Dá um A.C. aí, tu, mano. É, Barão por isso. Já desce dragão, já desce dragão, já desce dragão. Nada, lindão. Vou colocar a tensão. Eu tô ouvindo essa música, mano. Esse cara tá muito ferrado na minha mão, agora. Tô muito forte, olha lá. Olha lá. Tchau. 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 Perdi a última, mano. Era penta, porém eu não fobei. Acontece, acontece. Eu não mantinha a cava, só isso. integratedamente com a porta. Tchau. Obrigado.